Você já desejou profundamente mudar algo em você? Seja a cor dos olhos, ficar mais alto, mudar o formato do cabelo, fazer desaparecer algumas manchas na pele ou crescer sua barba? Pois então, a bioquinesis é uma forma de você conseguir mudar qualquer aspecto físico do seu corpo pelo poder da mente. Seria basicamente você ter o controle do seu subconsciente e também conseguir mudar o seu código genético. Parece brincadeira, eu sei, mas muita gente tem levado isso a sério. Esse método é feito geralmente por meio da hipnose e por áudios subliminares, que são mensagens ocultas no meio de vários sons. As pessoas que já tentaram fazer isso sempre afirmam que o processo é demorado e precisa de prática e concentração. Mas será que a bioquinesis realmente funciona? É isso que iremos descobrir hoje. Eu sou a Thalita Flores e esse é mais um Fatos Responde. Se você der uma olhada em alguns vídeos pela internet, vai se assustar com o número de pessoas que acreditam nesse método. E quando perguntamos qual é o segredo para alcançar o resultado, elas sempre respondem. Basta acreditar que vai funcionar e que as suas palavras são capazes de alterar o seu DNA. Loucura ou realidade? Antes de mais nada, precisamos entender se existe a possibilidade de mudarmos nosso código genético. Afinal, é nisso que se consiste a essência da bioquinesis. Será que a ciência já conseguiu realizar algo parecido? De acordo com Manuel Santos, professor do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, em Portugal, é possível sim. Até então, a comunidade científica sempre acreditou que era impossível alterar o código genético de algum ser vivo, sem que ele apresentasse consequências desastrosas para o seu próprio organismo. Esse código é o que define as regras químicas que os seres vivos usam para traduzir as informações dos seus genes em proteínas. Se essas regras forem alteradas, a consequência dessa manipulação é a morte celular. Então, uma experiência foi realizada com um fungo chamado Candida albicans. E os investigadores conseguiram substituir um aminoácido por outro, alterando a morfologia dessa espécie. Foi a primeira vez que realizaram esse teste em um ser vivo. Além disso, os investigadores descobriram que esse fungo alterado desenvolveu uma capacidade para se adaptar a situações de estresse, como, por exemplo, quando entra em contato com um antimicótico usado para eliminá-lo. Esse novo fungo mostrou para os pesquisadores que agora, com seu código genético alterado, seria necessário desenvolver uma nova ferramenta para compreenderem as resistências aos antibióticos. Ainda há muito a ser descoberto sobre este estudo e sobre os mecanismos deste fungo. Mas a equipe de investigadores deseja agora tentar manipular o código genético de outros seres vivos. Uma outra pesquisa mostrou que a mudança no DNA também é possível. Só que dessa vez, por meio da nossa alimentação, um estudo da Universidade de McGill, no Canadá, acompanhou 27 mil pessoas que tinham um gene 9P21. Esse gene faz aumentar o risco de uma pessoa ter doenças cardíacas. Os pesquisadores descobriram que se essas pessoas tiverem uma dieta rica em vegetais, é possível impedir a atividade desse gene. A razão disso é porque a molécula existente no material genético das plantas, conhecido como microRNA, é responsável por aumentar e diminuir os níveis de nossa proteína. Assim, ela interage com o DNA humano, podendo ou não ativar os nossos genes. Por isso, além de absorver os nutrientes desses vegetais, nós ingerimos também informações que podem regular a estrutura do nosso material genético. Se a ciência ainda está buscando respostas, eu te pergunto, como a bioquinesis consegue modificar o código genético? Esse processo é um pouco mais complicado de explicar. Primeiro, você precisa acreditar que a hipnose funciona. É ela que proporciona a mudança que você quer ter em seu corpo. De acordo com o Biodum Aguniemi, do Diretório de Hipnoterapia da Inglaterra, Por meio da hipnose, nosso subconsciente é alcançado e permanece desperto e em alerta. Assim, é possível ter um controle maior dos aspectos físicos do corpo, como a mudança na cor dos olhos. Só que esse processo só funciona se forem mudanças naturais do organismo. Não teria como eu desejar ter olhos vermelhos, por exemplo. A razão disso é porque tentar alcançar algo que nosso subconsciente acredita ser impossível, não produzirá resultados desejados. Esse método pode demorar horas ou dias. Depende de cada pessoa e do nível de concentração e receptividade que ela tem com a hipnose. Quanto menor for a resistência, mais fácil será alcançar os resultados. O mais comum é ver as mudanças após um ou dois dias. Para muitos cientistas, a bioquinesis não funciona. É pura ilusão. Caso você tenha vontade de mudar a cor dos seus olhos para o azul, então será necessário esperar pela intervenção a laser, que está sendo desenvolvida pela companhia californiana Stroma Medical, mas que ainda não foi totalmente aprovada. Uma forma de mudar a cor dos olhos em menos de 20 segundos, e que transforma o pigmento da íris dos olhos. O preço desse procedimento é estimado em 5 mil dólares, algo em torno de 15 mil reais. De acordo com o cientista Greg Homer, o princípio fundamental é que embaixo de todo o olho castanho existe um olho azul. E essa cirurgia pode trazer à tona a cor azul. O que você prefere? A hipnose ou a cirurgia? Pela bioquinesis, não custa nada tentar. Talvez se acreditarmos realmente que a mudança vai acontecer, pode ser que funcione. Já teve alguma experiência com a bioquinesis? Conta aí pra gente. Até o próximo, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!